A Ana Garcia Martins em época natalícia, Ana Garcia Martins ou as redes sociais para se declarar ao namorado. Num texto partilhado com os fãs, que está na legenda de uma foto com o amado, a influenciadora digital conhecida como a pipoca mais doce mostra-se feliz ao lado do advogado Diogo Arvalho. Conhecemos no verão, passámos pelo outono, entrámos no inverno e só nos falta a primavera para fazermos o pleno das estações. Somos de sol e de praia, mas estudos muito recentes comprovam que, com as devidas técnicas de sobrevivência e adaptação, também nos damos bem na chuva e no frio. E é isto, um abraço que nunca me falta. Mas também é a gargalhada, a paciência, tanta, a amizade, a companhia, os bolinis, as viagens, os planos, e o amor. Ontem alguém dizia que recebi poucos presentes neste Natal. Discordo. Recebi tudo o que precisava e não sabia. Gostei muito de vos conhecer, mas ele vai matar-me depois disto, juro, ou acabar comigo. Se for a segunda hipótese, procurem-me atender. Pode também gostar de ler. Adblock.txt.com Vale a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.